Opa, e aí galera, beleza? Cara, esse sim é um vídeo resposta pro OdeNews, tá? Ele lançou um vídeo, né, meio que, entre aspas, né, tentando me refutar no vídeo que eu fiz com um desagrado ao menos preso, né, que ele faz das minorias, entre aspas, né, como eu disse. É, minorias que não são minorias, né, apenas nos casos dos gays, eles sim são minorias, mas beleza. Vamos lá. Cara, é engraçado que no vídeo que ele fez, ele cita o Jailson, né, que é um serial killer. Eu vou deixar a reportagem, a mesma reportagem que ele deixou, o link dele eu vou deixar aqui na descrição aqui, tá? Eu vou falar só uma coisa pra vocês, leiam a reportagem, tá? E eu fico um pouco com vergonha alheia, né, porque o OdeNewson, ele é um professor, né, professor de letras, segundo ele disse, né. Então, pô, é interpretação de texto, cara, é só você ler a notícia e entender a notícia que tá escrita lá, entendeu? Eu deixei alguns trechos aqui separados, aonde o Jailson só afirma que ele mata porque ele tem prazer em matar, entendeu? Ele não tem prazer em matar pessoas brancas, ele tem prazer em matar, ponto. E aí ele, como é que se fala assim, ele fala que ele não matava mulheres negras porque ele se sentia desconfortável em matar pessoas da cor dele, entendeu? Não é que ele tem prazer em matar pessoas brancas, ele tem prazer em matar. E ele não matava pessoas negras por serem da cor dele. Isso significa o quê? Que se ele fosse branco, se a gente pegar a cabeça dele e colocasse no corpo de uma pessoa branca, ele iria matar pessoas negras, entendeu? Só que isso se aplica pros dois lados. Um serial killer, um psicopata, ele não é enquadrado como racista, não importa nem se ele matasse todas... Se as 42 mulheres que ele matasse fossem negras, ele não seria racista, ele seria um psicopata, ele é enquadrado como psicopata, tá? Isso aí é questão de sociologia, tá bom? Você pode baixar aí algum pdf, alguma coisa e ler sobre isso. Beleza, eu acho que eu expliquei agora, né? Eu vou falar bem devagarzinho então, tá? O Jair Wilson matava mulheres brancas porque ele estava desconfortável em matar pessoas da cor dele. Ele não matava as pessoas brancas por elas serem brancas. Ele matava porque ele tem prazer em matar. Ponto. Entendeu o de Wilson? Tá? Agora, faz valer o seu diploma e interprete textos. Beleza? Até a próxima. Fui.